Música Aqui no Colégio Univille temos aulas do Programa Bilingue. As aulas são bastante divertidas e legais em ambientes diferentes. Música Aqui as atividades são lúgicas, de uma maneira que a criança aprende brincando e encontra as oportunidades ideais para uma criança. Aqui na Univille eu tenho a oportunidade de aprender brincando. Tenho óculos de natação, culinária, inglês, música e muito mais. Isso tudo num espaço super legal e eu gosto muito de estudar assim. Aqui eu tenho a oportunidade de estudar em diversos laboratórios para ENEM e vestibular e vivenciar a universidade ainda no ensino médio. Música O Colégio Univille é o universo que me faz crescer. Música 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 Música